A expectativa do brasileiro sobre o futuro é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A entrevista foi gravada. Em entrevista, Márcia Cavallari, diretora executiva do Ibope Inteligência. Obrigada, Márcia. Prazer. Por estar conosco. Bom, as pesquisas mostram que o brasileiro está muito desalentado, muito apreensivo. E as eleições desse ano? Elas animam esse estado de espírito? Elas indicam a perspectiva de um futuro melhor? Por enquanto, ainda há um desinteresse grande do eleitorado. Uma das últimas pesquisas que nós fizemos tem 42% dos eleitores que dizem que não tem interesse nenhum pela eleição. Há um desalento muito forte com relação à classe política, com todas as denúncias, os envolvimentos com corrupção, o avanço. O avanço da Operação Lava Jato foi fazendo também com que as pessoas ficassem mais desanimadas. Eu acho que esse desinteresse ainda pode mudar ao longo da campanha, na hora que a campanha realmente começar, quando souberem exatamente quem serão os candidatos. Mas, de toda forma, é uma eleição onde o desânimo e a não perspectiva de empolgação com a eleição ainda está bastante forte. Comparado com eleições passadas na sua experiência no Instituto, com o Ibope, esse desalento, a desesperança, isso é muito maior agora do que em tempos passados? Porque o Brasil já passou muitos momentos bem difíceis por diferentes razões. Sim, mas esse ano é mais forte. Se eu comparar esse mesmo desinteresse com a eleição de 2014, na mesma época, esse desinteresse era de 30%. E agora nós temos 42%. E em 2014, o 30% acabou chegando no final da eleição com 14%, 15% de pessoas ainda dizendo estarem desinteressadas. Então, eu acho que haverá uma diminuição, mas certamente vai ser maior do que em outras eleições. E isso pode remeter à anulação de voto, a nem comparecer, porque a multa não intimida ninguém por não votar. Ou voto em branco, vocês quando pesquisam, tem indicadores de qual seria a tendência considerando o desalento? Então, na última eleição nós tivemos 10% de votos brancos e nulos na última eleição presidencial, no primeiro turno. Certamente, nesta eleição, esse índice será um pouco maior. Não dá para a gente saber ainda quanto. Hoje, se você com as pesquisas de hoje, ainda sem ter a definição do quadro dos candidatos, o índice de votos brancos e nulos é o dobro do que era nas pesquisas de 2014. O eleitor desenvolve um filtro para identificar o que é falso do que é verdadeiro, o que é performance e o que é verdadeira maneira de ser? Então, nas pesquisas qualitativas que a gente tem feito, que são para entender exatamente como é que é esse processo, o que nós percebemos é que há uma preocupação maior do eleitor em fazer um voto mais consciente. Então, a gente percebe nas pesquisas qualitativas de que eles estão preocupados para escolher melhor o seu candidato. Então, eles dizem, não vai ser qualquer proposta que vai nos conquistar. Nós temos que ver o passado, que promessas foram feitas e que foram cumpridas, que promessas que foram feitas e não foram cumpridas. Então, aparentemente, há uma conscientização de um voto mais informado. A gente tem que ver ao longo do processo eleitoral como isso vai se dar. Mas, neste momento, há sim uma preocupação em escolher bem o seu candidato, porque também há um medo de que, dependendo de quem for eleito, o Brasil, na situação que está, fique ainda pior. Agora, é interessante que tem muita gente que acha e comenta que, nesse clima de desesperança, numa situação que é grave, com um desemprego em nível tão elevado e a ideia de uma falta de perspectiva, que isso possa ser um chão muito fértil para o surgimento da figura de um salvador da pátria e que leve aí no bico o eleitor brasileiro. Agora, você falando das pesquisas qualitativas, Então, me surpreende, quer dizer, essa chance de um suposto salvador da pátria, alguém que incorpore esse personagem, ela fica menor em função desse diferencial que você destacou agora? Então, eu não acredito que as pessoas estão buscando esse salvador da pátria, porque a gente vê também a preocupação das características do próximo presidente em relação, em lidar com o Congresso. Então, eles falam, bom, mas tem que ter uma certa experiência. Quando eles falam assim, eu quero um novo, eu quero o diferente, é um novo, é um diferente, mas que tem alguma experiência. Porque tem o Congresso que também as pessoas percebem que o governo anda junto com o Congresso. Então, tem que saber lidar com isso. Então, também não é um tão novato. Eles querem um jeito novo de fazer política, uma pessoa nova, mas que não seja totalmente inexperiente na política. Tem a viabilidade esse novo na política? É novo no plano das ideias ou novo jovem? Então, não é... É novo nas ideias, na forma de enfrentar os problemas, não necessariamente de idade, não necessariamente de cargos ocupados. Existe uma sede por informação. Eu acho que o eleitor vai... Nós teremos muitos debates. Eu acho que os debates serão muito importantes, já que muitos dos candidatos não terão muito tempo de televisão. Então, a participação nos debates vai ajudar o eleitor. E a TV Gazeta tem a tradição de fazer o debate, né? Já está tudo organizado. Bom, a última questão, bem rapidamente. Institutos de pesquisa. Quem não está bem na pesquisa, desqualifica instituto assim a 3x4. Então, ele é ótimo e quem é ruim é o Instituto. Mas, de qualquer forma, que mecanismo de defesa tem o eleitor brasileiro para saber se ele deve ou não deve confiar na pesquisa que está sendo divulgada? Se o Instituto é confiável? Bom, o Instituto de Ser Confiado tem, primeiro, um histórico. Então, os institutos que trabalham há muitos anos no mercado e tem um histórico de outras eleições que pode ser observado. Todas as pesquisas divulgadas, elas são registradas no TRE, no TSE. Então, você pode entrar no site e consultar as pesquisas. Lá consta que maneira que o Instituto está fazendo a pesquisa, metodologia, metodologia, qual o questionário que está sendo aplicado, quem está contratando a pesquisa, quem está pagando pela pesquisa. E a gente vê muito, hoje, se você entrar, muito instituto cujo contratante é o próprio instituto. Ah, aí é para olhar... Então, outra coisa que pode ser consultada, por exemplo, tem a Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa. Então, se aquele instituto é ou não filiado daquela, da Associação de Empresas de Pesquisa, que é a entidade de classe... Representativa. ...que reúna, representativa de todos os institutos. Então, tem vários mecanismos que o eleitor pode usar para fazer a sua avaliação e o seu julgamento quanto a cada um dos institutos que estão divulgando as pesquisas. Márcia, muito obrigada por seus esclarecimentos tão importantes em um ano como esse. Obrigada. Foi um prazer. Boa noite. Obrigada. Obrigada.